E de volta ao Café com Vanessa nessa sexta-feira maravilhosa. Quem está aqui comigo? Gente, é coisa boa, né? Está gostando demais? Dia 21 é o retorno dele. Está voltando com tudo. E a agenda abriu de vez agora? Abriu de vez agora. Agora eu estou com a WM Produções, do Wesley Martins, que está representando a gente com a minha agenda. E aí vamos voltar com tudo agora dia 21. A gente está aguentando, mas não. Eu pensei que era sete dias só que a gente ia ficar parado, sem show, não. Mas não teve jeito. Estamos aí quase 20 já, sem show. Mas graças a Deus a fono e a fisioterapeuta já liberou. Então vamos voltar com tudo. Ah, então beleza. Mas glória a Deus que você está bem. Graças a Deus. Gente, pelo amor de Deus, se cuide. Pegue esse negócio não. Não. A ver, Maria. E aquilo que você falou. A vacina, você até pega, mas depois de você ter tomado a vacina, os efeitos, as consequências são amenizados. Amenizou bastante. E mesmo assim ainda ficou umas coisinhas para você consertar depois. É, ficou. Porque eu acho que seria pior. Seria pior. Eu acho que seria pior. Mas de qualquer forma, de qualquer forma, é sempre bom prevenir, né? É sempre bom prevenir. Então, vai lá, toma dó e nadinha, gente. Toma vacina, não custa nada. É de graça ainda. É de graça. Henrique, canta para a gente. Já vai agora mesmo? Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. E volta e meia eu volto lá sozinho. Eu tiro a roupa, eu choro e abro o vinho. Mas hoje a moça da cabine que adorava a gente. Com dó de mim falou. Segue sua vida. Ela saiu no carro da frente. Ô, dor. Né? Dói. É para começar a sexta-feira blascando o cano. Henrique, eu vou dar um recadinho. Eu vou conversar com Roberta e você fique aqui. Você não me vai embora porque o programa hoje nós vamos cantar todinho. Tudo bem? Beleza. Estou aqui pronto. Ah, então está certo. Daqui a pouco estou de volta. Gente, deixa eu falar para vocês. Eu tenho um recadinho maravilhoso para vocês. Está pensando em dar aquela repaginada na sua casa? Mudar os móveis? Dar uma organizada? Deixar tudo bem bonito? Casa Multimix Decor. Casa Multimix Premium. Isso mesmo. Tudo. Você encontra as duas lojas. Sabe onde? Aqui na 104 Sul. Bem de frente da Fieto. Você vai encontrar móveis de qualidade. Requinte. Preço bom. Durabilidade. Uma forma de pagamento que realmente vai trazer um alívio aí para você. Você chega lá querendo fazer uma cozinha? Quem sabe você já faz um quarto? Já faz aquele home office para sair da mesa de jantar? Pelo amor de Deus. Chega. Ninguém merece. Chegar para comer. E está tudo aberto lá em cima da mesa, né? Criançada voltando às aulas. Preparar um lugarzinho ali para a criançada poder estudar. Então você já sabe. Casa Multimix Decor. Casa Multimix Premium. Segue o endereço. Segue também para você o Instagram. Para você ficar sabendo de tudo o que está acontecendo. Gente, vamos embora conversar com o meu especialista? Uma grande amiga minha. Estou muito feliz em recebê-la hoje aqui no Pergunte Especialista. Roberta Galvani. Hoje com a gente aqui no programa. Ai, Rô. Que alegria te receber. Feliz ano novo, né? Não tive oportunidade. Agora estou tendo. Feliz 2023 para nós todos aí. Quem está nos assistindo. Quem está chegando em Palmas. Quem está passando por Palmas. Porque essa cidade não para de crescer. A gente estava comentando isso, né? Isso é muito bom. Muito bom. A Rô falou algo muito sério. Você que está passando aqui pela cidade e ligou a TV. Sim, somos um programa local. Onde você conhece Palmas. Você conhece personalidades. as pessoas que moram em Palmas. Todo mundo aqui de Palmas. É Palmas na TV. A Rede TV Tocantins tem essa missão de apresentar Palmas e o Tocantins, né? Para todo mundo nos conhecer. Eu até brinco. Você quer saber o que está acontecendo em outros estados? Você tem muitos outros canais. Mas aqui você vai conhecer o Tocantins. E que coisa boa, né, Vanessa? Valorizar o que a gente tem. Onde a gente está. E com tantos lugares bonitos no Brasil, vamos deixar aqui ainda melhor, né? Não é verdade? Sempre. Todo dia eu tenho essa sensação. Tem 20 anos que eu moro em Palmas, né? E sei o quanto é bom estar aqui, porque só melhora. Só melhora. Inclusive a Rede TV, né, gente? A última vez que eu vim aqui, estava em outro lugar. Estava em outro prédio. Diferente. Parabéns. Parabéns, Vanessa, pelas novidades que tem trazido aqui no café. Ampliando o olhar, ampliando a visão, não só de mulheres, mas de pessoas da região, da cidade. Parabéns à Rede TV, né? Por essa mexida, porque a vida é movimento. É movimento. E aí a gente começa aí janeiro branco. Eu trouxe aqui uma cor. Nós estamos de verde. Uma cor para esse nosso janeiro branco. Ah, que coisa boa. Que coisa boa. Ó, por falar em mudanças que a Rô estava falando da Rede TV, aguardem, né? Ano novo, mais novidade. Porque quem para, né, adoece. Então a gente tem que estar sempre movimentando. Rô, você vai falar de algo que eu não sei. Eu acredito, de forma assim, explicar. Eu acho que eu também não sei explicar. Você vai me ensinar hoje. Eu sei que são diferentes. A gente vai falar sobre a diferença entre a depressão e a tristeza. Porque eu acho que todo mundo pega tudo e põe no mesmo saquinho e acha que é uma coisa só. Então hoje a gente vai trazer essa, mostrar essa diferença para as pessoas. Para você até se auto-identificar o que está acontecendo com você, né? Eu adorei o tema. Primeiro eu quero te agradecer, porque eu acho que a gente começa o ano e fechamento de ciclo e início de ciclo costuma balançar muito as pessoas, né? É verdade. Então a gente sai aí de uma euforia de festas, muitas vezes, né? Natal, ano novo, que tem quem gosta, tem quem não gosta. E começa o ano, a gente faz aquelas promessas, né? Ano novo, vida nova, vai ser tudo diferente. E de repente, não consegue. Não consegue. Então a gente tem aqui algumas pessoas que talvez nos assistam, que vão nos ouvir e que se perguntam, né? O que será que eu tenho? Por que será que eu não consigo? E o que é tristeza? O que é tristeza? E o que é depressão? Então, assim, o que vai diferenciar para quem está nos assistindo é a intensidade e a forma como isso reflete na vida. Então como é que eu separo isso? A tristeza é uma emoção normal e importantíssima. Não tem emoção que não seja importante. Tem emoção desconfortável na vida. A tristeza é uma, né? A tristeza, ela é desconfortável porque ela nos faz parar e a gente muitas vezes não quer parar. Nos faz olhar para dentro. Nos faz refletir, por exemplo. Se eu estou aí, se você está nos assistindo e você está começando o ano um pouco menos eufórico, não tão feliz ou então não entendendo o que está acontecendo e até triste, mas está conseguindo refletir sobre o que aconteceu, sobre a vida, isso é tristeza. Então tristeza é um estado normal do ser humano, é necessário. E nós passamos um tempo, desde a década de 1980, que foi o auge do O Importante é Ser Feliz, que nós começamos a galgar com uma sociedade, até com uma positividade tóxica, que é o que vem se falando por aí. E com o auxílio das redes sociais, o perfeccionismo das lentes das redes sociais, o grau de exigência, o grau de... Aceitação. Aceitação e comparação. Ah, comparação. Então, se tem uma coisa que deixa a pessoa triste, é comparação. E se isso perdura na vida, vira depressão. Então, o que é a diferença? A intensidade. Se você está triste, mas consegue refletir, pensar, levantar, mudar o olhar. O que é mudar o olhar? Eu vou mudar uma coisa na minha cama, na minha casa, eu vou sair daqui, vou tomar um banho, vou olhar, vou procurar um emprego, eu vou fazer algo diferente. Mudar o sofá de lugar. Mudar o sofá de lugar, vou fazer franja, né, gente? É, tá linda. Deixa a franja crescer, faz a franja crescer, mas assim, te faz caminhar para frente. Tem que ser para frente. Não pode ficar ali patinando no mesmo lugar. Ficou patinando no mesmo lugar, opa, sinal amarelo. Andou para trás, sinal vermelho. Então, o que é sinal verde para nós? O que é? Ir para frente. Ir para frente. Então, eu cheguei em Palmas, um pouco triste. Eu, Roberta, estou contando aqui para vocês. Porque eu deixei meus pais lá em Mococa, no interior de São Paulo. Ai, menina, eu morei em Mococa. Já estão com uma idade que a gente entende que vai ver menos. Então, assim, talvez até a gente queira estar mais ou sinta mais falta. Então, a gente tem esse deslocamento até chegar aqui, recomeçar. E a gente percebe que vai conseguindo. Coloca uma cor, coloca uma roupa, vem aqui, conversa, trabalha, atende. Eles estão em Mococa ainda? Eles estão lá. Eles moram lá. Minhas irmãs moram lá. Então, na verdade, hoje eles estão na estrada. Eles são dois velhinhos danados. Um de 82, um de 77. Eles estão ali a caminho da Aparecida do Norte. Acho que é a minha irmã mais velha. Sério? Ah, que bonitinho. Eles são ativos. Ah, que bom. São ativos, dão trabalho. Mas são ativos. Todos nós damos, não é, Vanessa? É, mas eles dão trabalho. Eu fico pensando assim, como é que vai ser a nossa vida? Como é que vai ser a nossa velhice? Mas, então, é muito importante, você que está me ouvindo, que se você quer entender assim, que está triste ou deprimido, é eu estou conseguindo refletir e traçar um plano, um objetivo diferente, ou eu estou no mesmo lugar sempre, ou eu estou ainda pior, que é, saudosista. Então, eu fico lembrando do que foi bom, do lugar que foi bom, do casamento ou do namoro que foi bom, e eu esqueço totalmente do presente, fico aí com um sentimento negativista, e aí tudo fica difícil. E vamos lembrar que, em termos de comportamento, Vanessa, é importante quem está nos ouvindo entender que tem gradação. É como um arco-íris. Sim. Então, tem cor mais forte, mais quente e tem cor mais fria. E nós transitamos nisso. Quando a pessoa está deprimida, ela fica muito no cinza. Então, transitar entre as cores do arco-íris é saudável, viu, gente? Tá, mas isso, quando você diz assim, transitar entre as cores, a pessoa acaba, é uma questão emocional somente, ou ela externa isso através das roupas, através da forma? É uma conversa, é uma comunicação entre todos os nossos sentidos. Sabe os cinco sentidos? Então, nós buscamos tudo nessa capacidade de perceber o mundo. Então, uma das substâncias que faz isso com nós, neuroquimicamente falando, e nós podemos até já ampliar um pouco a nossa conversa, quer dizer assim, existe uma depressão que é endógena e uma que é exógena. O que é isso? Endógena vem de dentro. Ela pode surgir hormonalmente falando, por um desajuste dos nossos hormônios, que não são apenas neuroquímicos, mas uma própria tireoide. A menopausa faz isso com as mulheres. E a andropausa faz com os homens. Então, não necessariamente aconteceu algo, teve alguma situação, é orgânico, aquela coisa? Pode ser orgânico. E 40% das pessoas que muitas vezes se afetam por coisas externas, geneticamente, biologicamente, elas são mais afetáveis. Por quê? Isso é uma coisa que também se herda. Então, é aquela história assim, eu nasci com mais propensão a ser afetado por algo que está acontecendo no mundo. Vamos parar para pensar que estamos vivendo momentos delicados de guerra em alguns lugares, de política e de perdas. Então, isso são lutos. Nós vivemos lutos todos os dias na nossa vida, Vanessa. Quando vemos um cabelo branco, é um luto. Quando vemos uma ruga que, de repente, aparece assim, você dorme e acordou, nossa, essa ruga não estava aqui. Eu fui dormir, ela não estava aí, não. São lutos, porque nós começamos a perceber que a curva da vida está descendo, que algum movimento vai acontecer. Por exemplo, vamos pegar essa insegurança política no final do ano. Será que eu vou perder o meu emprego? Então, tem algumas pessoas que, geneticamente, vão ter essa notícia e vão ligar as turbinas e vão falar assim, eu vou criar o plano B, o plano C. E tem gente que trava. Então, percebe que tem os 40%, mais ou menos, que é da genética da pessoa. E aí, como é que eu vou saber isso? Buscando nas raízes da família. Como é que é seu pai, sua mãe, seus bisavós, seus avós, seus tios? Então, geralmente, você vê um reflexo disso. É o que chamamos do genograma. Então, se eu tenho na família pessoas, o pai, a avó, a bisavó, ou alguém, ou tios, com algum traço, algum transtorno, com alguma dificuldade nessa saúde mental, a chance de eu ter, ela aumenta. Aumenta. Então, eu tenho que cuidar tanto do meu fator endógeno, que é essa saudabilidade, que é você tomar um sol, você estar com os exames em dia. Porque, se eu estou com anemia, eu posso confundir com depressão. Gente, por causa da anemia. Até verme, Vanessa. Porque verme dá moleza, dá cansaço, dá preguiça, dá desânimo. Então, se eu não fizer... Quando eu vou atender, a primeira coisa que eu pergunto para os meus clientes é assim, como estão os seus exames? Como está o seu sono? Como está a sua alimentação? A sua atividade física, o seu desejo sexual, o seu libido para a vida? Porque isso é clínico. Nós não temos muitos exames para isso. Porém, quando nós vamos ao médico, nós temos o hábito de fazer os exames, eu falo que é subtratar, é tratar pela metade. Você pergunta para as pessoas, as pessoas falam assim, não está tudo certo, o doutor falou que está ok. Mas você olha a pessoa, não está bem. É. Entende? Sim, entende. Então, pode ser que ali os exames fisiológicos deem normais em uma faixa, mas às vezes está em uma faixa já rasa. E essa pessoa tem esses fatores neuroquímicos. Então, são os hormônios neuroquímicos. Eu não estou falando de tireoide, eu não estou falando de menopausa, que é uma questão já desses hormônios femininos e masculinos, desses hormônios que realmente mostram que o nosso corpo está mais debilitado, mexe com o nosso ânimo. Mas eu estou falando de química cerebral. Eu estou falando de serotonina, de dopamina. Os dois, eles conversam aí. Então, tem algumas pessoas que vão precisar tratar da sua serotonina. E, gente, isso começa na infância. Na infância, Rô. Existem crianças que precisam de óculos com dois anos de idade, não tem? Sim. Não tem crianças que têm problema de coração, diabetes infantil. Então, sim, nós temos depressão infantil, não é frescura. A ansiedade é uma base que, muitas vezes, antecede a depressão. Existem crianças, adolescentes, jovens, adultos, homens, mulheres, idosos, que alternam. Então, se você me perguntar, existe uma descrição sobre a depressão, mas ela é única para cada um. Então, pode ter gente que teve um episódio de depressão forte, grave. Pode ter pessoas que vivem a vida inteira com uma depressão leve. Elas levantam, trabalham, casaram, têm filhos. Mas como é que você identifica que é uma depressão leve? Porque é persistente o pensamento mais negativo, não gosta de se relacionar, não gosta de sair de casa, sempre acha que vai chover, que uma parceria, uma sociedade não vai dar certo, melhor não fazer, melhor não ir para a entrevista, porque vai que você... Vai ser apresentadora doida. Vai que você passa mal na entrevista e te perguntam alguma coisa assim. Você sabe 98%. E aqueles 2% ela resolveu perguntar. Melhor não ir. Então, essa pessoa, ela passa, até desapercebida, muitas vezes, pela família, e ela recebe o nome de quietona, é o jeito dela. Quando é que a gente entende que a gente precisa avançar? Quando a gente não fala, Vanessa, o corpo fala. Então, ligada a esse neurotransmissor que eu gostaria que os nossos telespectadores pesquisassem, que é a serotonina, que é o hormônio do bem-estar da relação com o mundo, ele é um dos mais favoráveis a não nos deixar deprimidos. Então, atividade física ajuda, namorar ajuda, conhecer pessoas ajuda, trabalhar ajuda, ter sucesso ajuda. Mas e quando a gente não consegue isso? É. Então, a gente precisa buscar uma ajuda médica. Uma ajuda com psiquiatra, com psicólogo, com profissional, que seja preparado. Porque, assim, gente, depressão não é frescura nem falta de Deus. Que bom que você fala isso. Que bom que você falou isso. Porque, geralmente, a pessoa vai dizer Ah, está assim porque não tem fé. É importante a gente entender que é um conjunto. Mas existe esse fator. Eu não vou... Se eu fizer esforço hoje, eu só enxergo com óculos, Patrícia. Ou Vanessa. Eu também só enxergo com óculos. Então, a gente está aqui de lente. A gente está aqui sabendo que a gente está usando esses recursos para a gente ser melhor. Então, eu quero dizer para você que, se você está me ouvindo e sente que não é só uma tristeza. Tristeza, ela é importante até para te trazer empatia. Sim. Para você pensar, por exemplo, Será que eu estou fazendo as coisas certas? Se não buscar ajuda. Se não buscar ajuda. Ô, Rô, você tem que vir mais aqui. Por favor. 2023 começou. Nós estamos aqui de segunda a sábado. Sabia? Sabe? Porque o café tem uma missão. Eu acho que as pessoas têm perdido grandes oportunidades por informações erradas. Comunicações erradas. E troca de conversas equivocadas. Fez bem para a tua prima? Ok. Mas não significa fazer bem para você. Você precisa ter a informação correta. E hoje a gente tem acesso a tanta coisa. Tem coisas que são legais. Mas tem coisas que são extremamente equivocadas. A gente não sabe mais o que é fake. Não é verdade. Precisa investigar. E o café tem essa missão. De entrar nas casas. Entrar em lugares nos quais a gente jamais entraria. Porque a gente não teria acesso. E a TV tem essa magia. E poder alertar. Eu tenho certeza que tem gente no sofá agora entendendo. Puxa, então eu não estou deprimida. Eu estou triste. Ou, e eu acho que eu não estou triste. Então, é isso que eu quero poder proporcionar para as pessoas. E fazer com que elas busquem esse conhecimento. Então, eu preciso de você aqui comigo. Vamos gravar mais um ou dois blocos sobre esse mesmo tema. Vamos sim. Para que a gente possa estar levando mais informação. Quem tiver dúvida, pode deixar. A gente vai responder. E eliminar o preconceito. O julgamento. E lembrar que as pessoas que estão assim, elas são facilmente manipuladas, Vanessa. E que você não seja manipulado pelo remédio errado, pela pessoa errada, pela igreja errada. Pelos relacionamentos. Pelos relacionamentos. E até por profissionais. Sim. Porque você está suscetível. A pessoa fragilizada e vulnerável, ela está mais suscetível. Olha, debaixo do nome da Rô aí para você, está o Instagram dela. Está bom? No teu Instagram eu te acho, não é, Rô? Acho tudo na sua opinião. Eu sou uma pessoa acessível. No Instagram, no WhatsApp, eu gosto de contribuir. E isso só me dá prazer e retorno em todos os sentidos da minha vida. Então, quem mandar um direct? A minha serotonina cresce estando aqui, o carinho que você tem, as pessoas que retornam. Isso também produz serotonina na gente. Está certo. Então, fica aí o contato para você. Você quer tirar alguma dúvida, quer aprender um pouco mais. Mas a Rô já se comprometeu. Ela vai voltar para falar mais com a gente dessa forma tão leve e esclarecedora. Rô, mais uma vez, obrigada. Obrigada. Olha, gente, o toque. Então, assim, a gente falou só da serotonina, mas tem mais hormônios, viu, Vanessa? Essa ocitocina, no abraço, no carinho, a dopamina, no prazer da relação, né? Então, assim, vamos falar um pouco mais sobre isso. Vamos esclarecer e levar um 2023 diferente para todo mundo. Bora fazer esse pessoal aí entender que tristeza faz parte, mas depressão, não. Não. Rô, Deus abençoe. Obrigada. Gente, é bom conversar com quem sabe, não é? Não traz até uma paz dentro da gente? Que a gente começa a se entender. Às vezes, tem alguém na sua casa que mudou o comportamento. Você vai olhar, você vai avaliar, você vai ter uma percepção. Isso é muito bom, não é? Ó, vou para um rápido break. Nem pense em me deixar sozinha aqui. Vou voltar com o Henrique Vilarins cantando para a gente. Então, é um rápido break e eu já volto. E aí E aí E aí Tchau.